Bom, gente, agora nós vamos conferir uma entrevista. Ela é terapeuta familiar, a Kátia Salete, e ela vai estar conversando com a nossa repórter, Raniele, sobre a importância da saúde mental materna, como é importante preservar a saúde mental, rede de apoio e muito mais. Vamos conferir a entrevista. Olá, Bispa Rúbia, olá, pessoal do Vida e Você. Feliz Dia das Mães para você, nossa telespectadora fiel, nossa telespectadora assídua. Feliz Dia das Mães para a senhora também, Bispa Rúbia. Um abraço todo especial meu aí para vocês, do programa Vida e Você. E nesse programa especial, né, Dia das Mães, que dia maravilhoso. Eu que já tenho a experiência de ser mãe, então vejo aí quão bom é nessa nova fase da nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante. E eu tenho a alegria de receber aqui, no estúdio do Vida e Você, a Kátia Salete. Ela que é terapeuta familiar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda ao programa Vida e Você. Obrigada, agradeço o convite, né. Eu também sou mãe, né, quero parabenizar todas as mamães, né, pelo seu dia, né, por essa graça, né, por essa missão, né, de sermos mães, né, de ter o cuidado com nossos filhos, né. Então, parabéns a todas. Muito bom essa frase que você trouxe, viu, Kátia? Missão, missão em sermos mães, né, Deus nos designou pra isso, e de fato é uma graça de Deus mesmo ser mãe, né, gerar, gestar ali um bebezinho, né, uma criança, educar esses filhos, né, pro mundo aí, e é realmente uma missão. E essa missão em ser mãe, de que fato a maternidade pode afetar a saúde mental dessa mãe? Então, né, começou, a nossa sociedade, né, coloca, vem colocando a nossa responsabilidade, né, a mãe prover, a mãe nutre, a mãe cuida, a mãe, e vem também a mãe trabalhar fora, a mãe cuida dos filhos, e o que eu percebo, principalmente na clínica, né, eu atendo como psicóloga clínica e terapeuta de família, é uma exaustão. Então, as mães, elas se autocobrando muito por elas não conseguirem ser as mães boas que elas esperam ser, né, ela fala assim, elas não se acham suficientemente boas, né, até uma frase de Winnicott, né, que é um psicanalista, né, e ele fala muito da mãe suficientemente boa, né, o que é a mãe suficientemente boa? É aquela que dá conta até onde ela consegue, né, e tem mãe que sabe disso, mas mesmo assim se culpa, imagina, né, eu mesma já me peguei falando isso, falei assim, gente, parece que o que eu tô fazendo é tão pouco. E por que que esse sentimento de culpa aparece, doutora? Pois é, por quê? Eu acho que a, como é que é, já nasce uma mãe, já nasce uma culpa. Já nasce uma mãe, já nasce uma culpa, essa famosa frase. Eu acho que vem nato, né, na mãe, né, porque você sabe que antigamente, no século XVII, não eram as mães que ficavam com as crianças, principalmente nos reis, né, nas monarquias, era uma ama, a mãe tinha o filho, entregava pra essa ama, pra essa cuidadora, lá pelos dois anos, quando a criança era desmamada, que ela voltava a pegar essa criança pra ela. Então, não tinha muito esse afeto, esse cuidado. O que que a gente trabalha muito na psicologia é o vínculo, né, né, e o vínculo, e parece que quanto mais a mãe quer se vincular, mais tá faltando vínculo, né, e ela tá se sentindo pouca pra esses filhos, insuficiente, né, mas como o Winnicott diz, né, a mãe, ela é suficiente, é a mãe que a gente consegue ser, é no contexto que a gente vive, né, é na sociedade também que a gente vive, porque também depende muito do contexto cultural, né, eu, a gente, eu nasci, eu sou de um outro, acho que século, né, eu sou de um século XX, então, eu tinha aquela noção que eu tinha que cuidar do meu filho, amamentar, acordar de noite, aquela rotina toda que quem é mãe tem, né, mas a gente vai percebendo que hoje em dia, a mãe pode ter alguém pra ajudar, deve, né, a rede de apoio é muito importante, a rede de apoio, é, poder sair com o marido, né, ter o seu momento de lazer, é importante isso, porque a saúde mental da mãe, ela é tão importante quanto o leite, eu, fala minha, tá, mas é a minha percepção, porque se a mãe não estiver bem mentalmente, como que ela vai conseguir cuidar dessa criança? como que você vai estar disponível pra essa criança se você não está disponível pra você, né, cuida do seu coração, cuida dos seus pensamentos, né, como eu disse, do coração, dos seus sentimentos, né, que isso vai reverberar nos seus comportamentos, aliás, com os seus filhos. E, Kátia, você acredita, você acha, qual é a sua visão? As mulheres, muitas vezes, idealizam uma maternidade perfeita, e aí, trazendo novamente esse sentimento de culpa, elas, de fato, na realidade, né, no mundo real, não existe essa perfeição, porque existem muitas fases que as mães enfrentam dificuldades, né, mães de primeira viagem vão passar ali por situações que nunca viveram, estão aprendendo a ser mãe, estão aprendendo a amamentar, estão aprendendo a cuidar, e o filho também está aprendendo a viver nesse novo mundo, né, porque ele vivia dentro ali do útero, da barriga da mãe, então era o mundinho dele, ali todo cuidado, todo protegido, e de repente, né, veio um novo mundo pra ele. Então, muitas vezes, essas mães idealizam uma maternidade perfeita, e quando, de fato, pá, chegou o momento ali, né, de, né, veio o parto, enfim, o filho chegou, e elas estão vivendo a realidade, sabe que, na verdade, não é tão perfeito assim, obviamente que é maravilhoso, né, mas existem esses desafios que elas vão passar diariamente, e são muitos desafios, é, ali, a privação de sono, né, muitas vezes o filho fica doente, o que eu vou fazer, eu não sei o que está acontecendo com ele, esse neném só chora, enfim, talvez esse mundo ideal que elas idealizam, de fato, bem na redundância mesmo, pode trazer esse sentimento aí, às vezes, um pouco amargo aí, e que vai, muitas vezes, trazer essa culpa mais pesada pra essa mãe? Pois é, mães perfeitas não são reais, mães reais também não são perfeitas, né, O que é perfeição? Não há perfeição, há aquilo que você consegue ser, fazer, e se colocar à disposição de um Czinho, como você disse, né, nasce um filho, nasce uma mãe, principalmente o primeiro filho, né, é aquela dificuldade com a amamentação, é aquela dificuldade com o sono, aquela preocupação de estar fazendo tudo correto, não, correto é aquilo que você consegue, torna a repetir, sabe? Eu não sei como é que foi pra você, quando você teve seu bebê, né, mas assim, eu acompanho alguns partos, né, e eu vejo a angústia na mãe, começa pelo parto, ela idealiza um parto natural, e quando esse parto natural não acontece, porque a via de parto não importa, a melhor via de parto é aqui, ó, sabe? Quando você estiver bem, por quê? É importante estar preparado pra tudo. Sim, mentalmente, porque pode haver uma intercorrência, e eu já vejo a mãe carregar essa culpa porque ela não conseguiu parir o filho, como avó, porque, né, mas foi a melhor forma que ocorreu ali pra aquela criança nascer, um parto cesárea, né, porque era pra saúde da mãe, do filho, ou então uma escolha mesmo, não importa, né, aí a culpa vem, eu não sou boa mãe porque eu não consegui parir meu filho, por um parto natural. E existe a culpa, eu não sou uma boa mãe porque eu não estou conseguindo amamentar o meu filho. Também, e aí, às vezes, não tem o leite, às vezes, por problemas, né, biológicos, psicológicos, não tem, e aí ela vai internalizando isso, às vezes ela não tem com quem partilhar isso, às vezes ela não é compreendida, vocês já viram, né, a mãe, o bebê nasce, vai todo mundo no hospital, a mãe fica lá de lado assim, e todo mundo, tchititit, que lindo, que fofo, que graça. É, em qualquer lugar, a atenção primeiro é pro filho, depois é a mãe. É, aí ela passa a ser uma secundária ali naquele papel, né, e é interessante falar em papel, que a mãe, ela tem um papel e uma função. O papel da mãe é de mãe na família, a função é nutrir, né, é cuidar, é, mas não impede que alguém ajude com essa função, o papel dela ninguém tira, viu mãe? Ninguém tira o seu papel, mas você pode dividir a sua função com alguém quando você se sentir cansada, exaurida. O pai, ele tem um papel primordial também, né, então assim, não tente fazer papel do pai, porque o papel do pai é dele. Nós não somos, somos maravilhosas, viu mães, mas também não somos mulheres maravilhas, né, doutora? Não temos superpoderes, a gente dá conta de muita coisa, mas a gente não precisa dar conta de tudo, né? Eu tenho dois filhos, né, hoje é um adolescente e um filho adulto, jovem adulto, né? Eu falo assim que são fases, eu divido em três, né? Quando o filho nasce, a gente cuida, quando o filho é adolescente, a gente orienta, quando o filho é adulto, a gente apoia, por quê? A gente não vai poder fazer as escolhas pelos filhos, a gente, a gente gesta, né, para a criança, para o mundo, os nossos filhos vêm através da gente, não para a gente, né? Então, o seu filho vai ser um adulto íntegro, com caráter, dependendo de como você vai criá-lo desde a fase da infância, né? Dando o quê? Autonomia, responsabilidade, limites, né? Isso sim é seu papel, viu mãe? Isso sim é sua função. Agora, não tente fazer coisas para o seu filho, que não é do seu papel, nem da sua função, que são coisinhas dele, que eles já dão conta de fazer. Não tente fazer para o seu filho, que é da alçada dele, sabe? É importante deixar com que ele se desenvolva também, né? Sim, porque ele vai desenvolver uma autonomia e vai crescendo com essa responsabilidade. Até na psicologia, a gente não usa muita palavra culpa, sabe? A gente usa a palavra responsabilidade, né? Então, a mãe, ela tem uma responsabilidade, assim como o pai, assim como todo mundo, mas essa culpa realmente é um sentimento muito ruim, que vem por eu, meu Deus, eu tenho que fazer mais. Olha só como é que essa criança está, outra coisa que é horrível, horrível, não faça, eu sei que muita gente faz e eu já fiz, comparação. Me comparar com outras mães e comparar meu filho. Olha o filho do fulano já anda e o meu ainda não, o meu já, o do fulano já fala... Cada criança tem a sua fase, cada criança se adapta de uma forma, tem o seu desenvolvimento, cada criança é individual e cada mãe também é individual, né? Você, é o que eu falo para as minhas mãezinhas, né? Que eu atendo, né? Eu falo assim, você vai fazer o seu jeitinho. Lógico que você lê uma coisa, você pega uma ideia de um, de outro, mas lá dentro da sua casa, do seu lar, é você que vai dar o tom. Então, você com o seu esposo, né? Ou com quem mora ali, faça a leitura do seu filho, ele vai te direcionar aquilo que você deve fazer com ele, com as necessidades deles, né? Porque o que eu ouço muito assim, meu filho chora muito, chora muito, e eu entro em desespero junto e choro também. E aí fica desesperada, eu falo assim, calma, se acalma, né? Porque às vezes esse choro desesperador do seu filho está batendo lá com a sua criança interior. Exato. Às vezes a sua criança, mãe, não foi acolhida lá na infância, né? E quando o seu filho fica chorando muito, com muita tristeza, você não sabe o que fazer, aí vem a culpa. Mas pense bem, é a sua criança também que não foi acolhida lá atrás. E quando isso acontece, é importante buscar ajuda, sabe? Não culpar os seus pais. Porque os pais da gente, eles fizeram o que eles podiam, o que eles entendiam, como eles conseguiam, no momento que eles tinham. E a gente deve agradecer, né? Exatamente, exatamente. E agora é com a gente, né? É conosco, né? Essa é a nossa missão nesse momento, né? É com a gente, agora a gente é adulto, né? A gente que vai fazer a nossa família, né? E assim, educar pessoas não é simples. Ser mãe é divino, é maravilhoso, mas não é romântico. Ser mãe tem dor, como eu disse, tem choro, tem tristeza, né? Tem momentos que a gente dá vontade de sumir. Eu ouço demais. Sabe o que eu queria, mãe? Fala assim, dormir três dias seguidos. Ou então eu queria sumir. Aí eu venho assim, meu Deus, eu não posso pensar. Como é que aquela criaturinha vai ficar sem mim? Você está pensando isso, meu Deus? Eu não posso, porque eu estou pecando. Mas são muitos desafios, né, Cátia? São sentimentos que a gente... Naquele turbilhão de coisas, naquele turbilhão de vivências e experiências que ela está enfrentando. E muitas vezes o sentimento vem, mas logo vai embora. Porque quando olha para aquele serzinho abençoado, né? Que Deus nos deu a graça em gestar. E a gente olha pelos nossos filhos. E o amor que a gente sente pelos nossos filhos, né? Todo esse sentimento de culpa vai embora. Porque olhar para aquele sorrisinho vale a pena. Ah, derruba qualquer sentimento. Então você já levanta, né? Move montanhas, vira leoa ali e experimenta, né? É maravilhoso. Alguém mexer com o seu bebê. Cátia, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Foi muito bom ouvir palavras encorajadoras para nós mães, né? Me incluo nisso, porque eu também sou mãe. Então você aí de casa, espero que você viva e vivencie cada momento aí dessa fase. Você que é mãe de primeira viagem como eu. Você que está sonhando aí um dia em ser mãe. Você que já é mamãe, ó, há muito tempo. Continue vivenciando esse momento que eu tenho certeza que cada gotinha de amor que é, ó, colocado no seu filho, colocado no seu coração, Deus vai te abençoar, vai te honrar e vai te fortalecer cada dia. Cátia, muito obrigada. Feliz Dia das Mães para você também, viu? Obrigada. Eu quero deixar um recadinho para as mães, né? A maternidade nos desafia a sermos melhores, a aprendermos a cada dia com nossos filhos. Não são só eles, né, que aprendem com a gente. Eu, particularmente, aprendo muito com meus filhos. Eles me ensinam muita coisa. Então, assim, parabéns novamente a todas as mamães. continuem firme na missão de vocês, mas também, assim, não se cobrem tanto, não se exijam tanto, né? E caso vocês percebam que não estão conseguindo sozinhas, procurem a rede ou procurem uma ajuda terapêutica, né? Com psicólogo. Não é feio, né? Pedir ajuda não é ruim. E assim, só mais um suporte para ajudar você nessa grande, né, caminhada que é a maternidade que não acaba, viu, gente? Eu tenho um filho de 25 anos e, na real, é para a vida inteira. É para a vida toda mesmo e graças a Deus por isso, né? Isso, amém. Beijo no coração de vocês, viu, gente? Feliz Dia das Mães mais uma vez a todas as mamães aqui do Vida e Você. Obrigado, Rani. Obrigado a Kátia Salete, psicóloga, terapeuta, familiar. Sim, é possível. Eu quero deixar essa mensagem para você. Maternidade não é coisa fácil, mas é possível e você vai dar conta. É isso aí. Não é bicho de sete cabeças, viu? Não é monstro de sete cabeças, não. Você vai conseguir, você vai dar conta. As fases passam, a gente aprende, a gente se desenvolve como pessoa, como ser humano. E a gente aprende muito. Ah, eu acho que eu aprendi muito mais com os meus filhos do que eles comigo. Amo e agradeço a Deus por cada um dos meus filhos. Débora, pastora Débora, bispo Fábio, bispo Davi, bênçãos de Deus. E aí